Bom dia, bom dia. Então, vou mostrar aqui aquele brotinho que chupa, mas chupa com força a energia das plantas. Aí, ó. Não tem. Tirou, já era. Olha lá. Vamos ver como é que ficou. Tirei o chupão. Olha aí. Espetáculo. Aí, nasce no talo mesmo. Tem de nascer folha, nascer mamão. Aqui nós estamos mostrando onde tinha e ainda tem algum brotinho que chupa. Aqui eu tirei, ó. Acabei de tirar agora há pouco, ó. Tá vendo? O leite aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. E a água veio com força ontem. Muita força, com a graça de Deus. Aqui. Olha aí que espetáculo. Que flor. Pra você que não sabe como é que nasce o mamão. Aí, vem a flor. Aqui tem um brotinho chupando. Vamos ver se tem, eu vou tirar. Tem que saber tirar, senão... Aí, ó. Aí vira um talo. Olha aí, que flor linda de lá dentro. Olha aí esse aqui, ó. De baixo pra cima. Aí. Vamos ver aquele mamão cacau. Sem brotinho. Danado brotinho. Olha aí. Olha o mamão cacau. Olha como ele já tá. Aí. Esse aqui deve ter uns 60 centímetros. Olha aí, ó. Tem um brotinho aqui que tá indo chupar a energia. Vamos tirar? Vamos tirar. Pior coisa de nada, ó. Ó. Acabou. Olha aí. Esse aqui tá no meu joelho, um pouquinho pra cima. Aqui, ó. Vamos ver aqui no... O que saiu da UTI. Aí, que espetáculo. Aí, eu tirei brotinho. Não chupa mais, não. Aqui, não. Aí, eu tirei. Tá vendo aqui? Ó. Ó. Beleza. Ok? Maravilha. Aqui. Tá vendo? Verde bruto, mamão. Um brotinho que chupa aqui? No quintal terapêutico? Não. Negativo. Super abraço. Fique em paz. Abraço bem torreio pra vocês. Beleza. Beleza. Beleza.